Alguns jovens e adultos estão fazendo uma verdadeira fortuna com o método surpreendente pra ganhar dinheiro em casa Se você quer entender o que eles estão fazendo pra ganhar todo esse dinheiro Então clique no link e assista o vídeo pra entender exatamente o que você precisa pra ter esses resultados ou até mais E resolvemos fazer, cara Além disso Não, porque é o que eu falo, o nego da risada Cara, tá em casa não fez hora de ir no médico amanhã Mas no pânico você não conseguia marcar o médico É, não conseguia Você não tinha dia, ou você marcava, puta, tudo certo No dia, ó, gravação É que misturava tempo Você não tinha sábado, você não tinha domingo Enfim, terça, quarta e quinta tá bom Eu posso fazer meus shows, posso fazer meus eventos Exatamente Vai num cinema com a família, dá um rolê Ontem a gente foi dar rolê de aviança E outra coisa que a gente falou Cara, olha, não quero política Não quero Tá bom É que eu acho que o pânico gosta um pouco de política Um pouquinho, é Um pouco sem você Eu falei pros caras, eu saí de lá por causa disso Começou muita coisa Por isso é uma coisa que não... E vira paixão, é igual ficar só de religião Ficava só de religião Fanatismo é um problema em tudo E é um bagulho que eu não... Além disso, que é um inferno Isso é um inferno Eu falo, hoje é briga igual briga de torcida e futebol Pior, hein? Você fala Bolsonaro, Lula Sai briga de torcida e de futebol Eu falei pro caraca, eu não quero política Mas você já tá falando, então Tô dizendo O Caraca curte, né? Você curte um pouco O Caraca, mas ele gosta, ele entende Ah, o Caraca brigava com todo mundo lá Mas ali eu tava... Eu gosto, sabe de quem que eu gosto? Da treta Não, eu gosto de abrir a mata E depois que dá merda eu vou embora Eu vou criar outra coisa É ver o circo pegar fogo Não é isso É abrir um flanco É abrir um flanco Falar, pô, isso aqui precisa ser ocupado Vai lá, ocupa E depois que depois dá Eu vou tentar outra coisa Eu nunca gostei, cara Então é uma coisa que não me atrai Ele já inverteu a entrevista Você já percebeu? Porra, mas é uma curiosidade Mas a gente vai lá no teu... Nós vamos no... No podcast No podcast Nós vamos...